Sejam bem-vindos a mais um episódio do incrível Planeta Pré-Histórico. Episódio 5, o rochedo sombrio. A nossa fêmea estava cuidando dos filhotes. Enquanto isso, o macho estava sondando a área, procurando o alimento. Até que ele viu um pequeno estiracossauro. Esse estiracossauro era jovem e ele provavelmente vai ser caçado. Ele chega mordendo a perna do estiracossauro e mordendo a sua cabeça. Assim o matando. E o colmento. E o resto, trouxe para a família. A fêmea se levantou e foi comer a carcaça. Em um rochedo, um bebê tiranossauro estava andando por lá. Nesse rochedo também tinha um parasaurolofo. O pequeno tiranossauro. O pequeno tiranossauro encontra o parasaurolofo. O parasaurolofo estava cansado de tanto procurar, então decidiu deitar algumas pedras. O tiranossauro chegou perto dele e tentou comê-lo. Mas o parasaurolofo se levantou. Desculpa gente, a câmera caiu. Desculpe. Mas rapidamente o parasaurolofo se levantou. Assim, pisando na cabeça do pequeno tiranossauro. Quase matando. E também, em cima do rochedo, um miragaia. Que desceu o rochedo para ver as coisas. Ele encontrou a carcaça do pequeno tiranossauro. Tentou empurrá-la para fora de seu território. E conseguiu. Assim, deitando-se em algumas rochas. O parasaurolofo achou o miragaia, então eles iam ficar com amigos. Na porta da caverna, o nosso bebezinho de Dimetrodonte com sua mãe. Eles estavam caçando. E estavam bem próximos do novo rochedo que tem. Eles encontraram o parasaurolofo caído com o miragaia. O nosso bebezinho decidiu ir. Assim, mordendo o rabo do parasaurolofo. A fêmea também o mordeu. O miragaia não tinha visto porque estava dormindo. Assim, eles matando o parasaurolofo. E levando para a caverna. O miragaia estava dormindo quieto. E provavelmente não ia acordar. Assim, os Dimetrodontos tendo comida de sobra. Mas, de repente, o Baryonyx aparece. E rapita de novo o filhote. A fêmea desesperada corre atrás dele. Mas ele não solta o filhote de jeito nenhum. Ele chega na porta da caverna. Quase matando o filhote. Ele joga o filhote no chão. E pisa em cima dele. A fêmea encontra-o. E com toda a sua força o empurra. Assim, fazendo ele cair. Ela rapidamente vai recuperar seu filho. Então, ela o pegou. E o trouxe para perto da carcaça. Onde era mais seguro. E tem a proteção da mãe. Seira. Seira.